Música Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos Quem é a boda que você veio ver? Vem cá, vai nesse carrinho! Ai meu Deus do céu, caraca! Vem cá, vai! Vem cá, vai! Vem cá! Vem cá! Vamos lá. My emotions! My emotions! What's up guys? Logan here, and I feel like it's just one of those times I need to give a shout out. Right now. So I'm going to shout out to my first fish. It's a rainbow fish. Sparky, love you and I miss you. While I'm also here, I'm going to shout out to my first dog. Sparky, I miss you and I love you too. I'm also going to shout out to my first bird. Sparky, I miss you too. Alright, so I'm going to get to pass that right now. It's pretty funny. I think you can wait. What's up, Logan and James here from Big Time, Ross. That's not Bondi Beach. Hopefully in this beautiful day. You know what, I'm sure the water is beautiful too. Você pode ir e ver ela agora. É isso aí. É isso aí, não é? É isso aí, é isso aí. Esse episódio, que é isso aí, é isso aí. Ok, isso é um momento perfecto Eu vou voltar para o filme enquanto eu estava dormindo Não, você sabe, James e Kendall... Sorry, Logan e Kendall They are shiitake mushrooms Logan e James, sorry, Kendall's right here Meu amigo Kendall, muito importante We are, we are, we are alive And we are the night that is shining now We are, we are Here we go Ready, and We are the reckless We can eat us down in our days down We are the next day Now, it's time to eat us down in our days down in our days down We are young and dumb And everything is tough VAMOS VOLTAR! Que deselegante! Totalmente deselegante!